Oi gente, meu nome é Valentina Chus, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu tô com um convidado super especial E aí gente, tudo bem? Eu sou o Nicolas Barone E a gente tá combinando, só pra deixar bem claro, nós somos gêmeos E hoje a gente tá aqui pra fazer o quê? Um vídeo É, viu? Que vai ter muitas, muitas tretas e problemas Eu pedi pra vocês mandarem pra mim no meu direct E ele pediu pra vocês mandarem no direct dele Coisas que vocês meninas não gostam nos meninos E coisas que os meninos não gostam nas meninas Então é assim, é um tutorial de como conquistar o crush Hashtag não briguem com a gente, é só uma brincadeira Deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal E é nóis, vamos começar o vídeo Vai na ferra, que é a realidade Ai, que medo, eu tô com medo por você Amor, underline pelo Nick Nossa, que fofo desse seu sangue Nick, me fala porque a maioria dos garotos só ligam para o corpo da mina Você também é assim, vixi Você conhece a mina, tipo, tem que ter caráter e não tem corpo Tipo, ela é mais gordinha Você conhece outra que é redonda, mas tem corpo Quê? Como as duas, qual das duas você fica? Responde sério, sem mentira Eu acho que quando você vai ficar com uma garota Porque você achou ela legal, bonita Eu acho que não tem Essa de corpo, pra mim não tem Ele tá representando os meninos, eu tô representando as meninas É uma guerra mesmo Fala aí Comentando aí, gente, vão comentando aqui embaixo o que vocês acham dessa situação Então pra você, tipo, tanto faz A pessoa tem que ser, tipo, legal É, eu acho que não tem essa de corpo e tal Você pode ver o que é por dentro Oh, que poético esse Nicholas Baroni Ele tá grande, você só vai Ah, começou, começou o buio Você não enxerga não? Quase isso A Ana Julia Duarte Santos perguntou O que eu não gosto nos meninos é que eles sempre querem competir um com os outros Eles tão sempre querendo mostrar adultos responsáveis ou cool e tal Manda beijos Esclareça, esclareça a situação Ah, tá Vamos raciocinar aqui Eu acho que essa parte de competição é muito da molecadinha, né? É natural Pequena, assim Seleção natural É, porque quando você vai Eu já tive essa fase também, velho Doze anos de começar a ir pra matinezinha E competir Ah, quem pega mais? Que não sei o que Eu acho que é normal Só que aí com o tempo você vai crescendo Você vai falar, tipo Ah, não tem nenhuma, tipo É Aí já é mais, tipo Ah, fiquei com fulana Pô, nossa, ficou com fulana Entendeu? Mas é muito da fase E tipo, cara Se as pessoas que você gosta são assim Cara, parte pra outra Porque não é uma pessoa que vai te dar valor É uma pessoa que só, tipo Quer colocar você na listinha de pessoas que ela ficou Não entre nas listinhas Boa Eu vi uma frase de genuinza É Não apega quem só te pega Alguma coisa assim Nossa Nossa Mó filosófico Quando os meninos ficam de cochichinho sobre você Sobre você, no caso, é a pessoa E ela falou Que saco Eu não gosto Manda beijo Então, eu acho que é assim Você, boa Eu tenho que responder Eu que tenho que responder, né? Quando as meninas, por exemplo Ficam, tipo, olhando pra você E fazendo um monte de cochichinho E, tipo, falando E apontando essas coisas É porque alguém que tá no grupinho gosta de você Fato Não tem outro motivo Ou elas estão falando mal de alguém Ou elas gostam de você Tem essas duas opções Se você tá na festa Certeza que é É isso Que quer ficar com alguém Mas aí se você tá numa roda Sei lá Pode ser outra coisa Pode ser que eles só querem Estão vendo quem vai comprar a cochichinha na padaria E uma coisa que é muito chata É ficar de cochichinha Não fiquem de cochichinha É, não Ó, hashtag não fiquem de cochichinha Sério É muito chato Juro, juro Miro, chega na cara e fala assim Olha, eu tô te curtindo É, quero estar com você Ou a pessoa pode chegar e falar Tá, bacana Eu não Então vai ficar na bad Mas, tipo Cara, se der certo É melhor eu ficar de cochichinha É, tudo passa Não gosto quando os meninos Começam a rotar perto de mim Ou fazer essas nojeiras Eu acho que ninguém gosta Ninguém gosta Acalma aí Deixa eu rotar aqui A menina Você não tem nada O que eu posso fazer Cara, se você ficar com alguém E ela rota perto de você Eu acho que você deveria Repensar seu relacionamento Sim Então já uma dica Se você é menina E o menino arrotou perto de você A rota nele A rota fica e faça um concurso de arroto Pronto, acabou Boa, já era assim A vida é assim Eles vão se divertir já O que me irrita nos meninos É que hoje em dia Não querem ter um relacionamento sério Eles estão numa vibe Quem pega mais Parece uma pergunta anterior Anterior Ah, sei lá Acho que depende muito Pra mim é tudo fase Fase, tudo passa Tudo passa Mas é fase de quem pega mais Eu já tô numa fase mais Mas, vibes Eu queria muito falar o nome Que vai ter que colocar um T Não Fala o que a gente falando Cara, depende muito da pessoa por pessoa Tem, tipo, pessoas que não querem nada Tem pessoas que querem realmente alguma coisa séria Depende de quanto a pessoa gosta de você E de quanto a pessoa, tipo, liga pra você E não fiquei sofrendo com o relacionamento, não É, tem mais coisa pra fazer, né Tem, tipo, Netflix pra isso, cara Essa daqui, ó Nada convencida Só um pouquinho A gente odeia o fato de ficar se achando o melhorzão Porque as melhores são a gente É, nada convencida você Cara, deixa seu amigo Deixa ele passar micão sozinho Tipo, meninos não gostam Meninas não gostam Então ninguém gosta É, menina também Tessa, tipo, em festa Você vai ficar dançando pra se parecer pra você Tipo, não, apenas pare Apenas não Você faz o que você quiser Só que a gente tá dando aquele aviso Não ficar tentando parecer o melhorzão Na frente da pessoa que você gosta Porque, tipo Senão ela vai gostar da pessoa que você tá tentando ser E não de quem você realmente é Então, mas na vida, eu vou ser quem você é Na frente da pessoa que você gosta Da pessoa que você não gosta Não, na frente da pessoa que você não gosta Você dá um soco Aqui é ótimo Prefere ter dor de barriga na casa do crush Ou vomitar nele no cinema Dor de barriga, socorro Dor de barriga? Gente, não vomitei no crush Você não ia querer vomitar Pegou pesado, né? É difícil, pô Já pensou assim Tope a boca Ou dá descarga e fica aqueles cocôzinhos Que nojo, gente Igual é coisa Se der ruim, você vai falar Minha mãe passou mal Ela tá no hospital Eu preciso ir embora Vaza da casa da pessoa Desaparece da vida dela E você nunca mais vai poder olhar a cara dela Ó o Celso Ih, não vai atender Vai atender? Não vai atender Se ele não atender, ele tá falando Pode deixar seu recado Ei, 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 ei O que ele tá falando? Acabou agora, já era Acabou a minha vida Eu vou estar pulando do prédio, tá, menino? Zueira Gente, não façam coisas por boys Eles não merecem você Tô vendo uma tretinha de leves Não, não é uma tretinha de leves É só pessoas que não atendem ligações Bom, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, dá um like Se inscreve aqui no meu canal Se inscreve no canal do Nicolas também Que vai ter vídeo comigo lá também E o vídeo lá tá muito legal Pra quem tá em relacionamento Pra quem não tá e quer saber É isso Tamo junto Música Música Legenda por Sônia Ruberti